Música Jaguarão, fronteira Brasil-Uruguai, do pôr do sol, da ponte internacional Barão de Mauá e da fé. Música É um excelente destino de cicloturismo por seus campos e rios, visitações a estanças e até mesmo cidade a cidade. Música Por ser fronteiriça, proporciona também um pedal internacional, seja até a Laguna Merim ou locais históricos às margens do rio Jaguarão. Este é o seu novo destino de cicloturismo. Música 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 Música